Olha, eu tenho aqui, apesar de você ser tão novinha, tanta coisa já se passou pela sua vida, olha só. Eu vou mostrar alguns jornais aqui. Você me fala o que é verdade e o que é mentira, e se for mentira... A gente rasga. Exato, eu vou te dar essa chance, olha que legal. MC Mirella teme a abstinência sexual no confinamento. Três meses é demais pra mim, é três meses é demais, bastante demais, mas tudo bem. Mas eu fiquei lá dois meses e aguentei de boa. Mas você falou isso? Falei. Não, acho que eu falei. Não, falei. Eu falei lá dentro. Três meses é bastante tempo, né? É bastante tempo. Pra pessoa, né, pra quem, sei lá... Pra quem tinha uma relação ativa, né? Mas aguentei de boa, foi tranquilo, tinha coisa lá pra fazer, se distrair, então... Tava ocupada. Sim. Boa. De peito aberto, MC Mirella dirige sem camisa, para o trânsito e causa acidente. Aqui você tá meio pelada, então... Gente, mas foi engraçado. É, eu tinha acabado de sair de uma entrevista e eu tava com um vestido de manga, só que eu tava com o Libi, porque era bem decotado o vestido. Aí eu tirei, eu tava com o Libi, tava tampando, né? Mas por que você tirou, gente? Muito quente, muito quente, muito quente. Por que quanto? Fiz só uma fotinha no carro. Nossa, quando eu cheguei... É verdade isso? É verdade. Mas aí você fez uma selfie? Fiz. Mas não tava mostrando nada, assim, só tava assim. O cinto na frente, é bom tampando. E causou? Causou. Quando eu cheguei em casa, já tinham publicado na internet, eu... Ai, meu Deus. É, para, que você tava afim de causar mesmo. Virou uma polêmicazinha. Tava de Libi? Tava de Libi, sabe? A gente usou bastante na fazenda e deu super certo esse negócio do Libi. Na pontinha do... É, pra poder cobrir o peito. Ajudava bastante. Na hora de se trocar, por conta que você sai do banho, né? Você nunca fez foto do ar? Não. Tem esse... Ah, se surgiu uma proposta aí, talvez. Mas não tá muito nos meus planos, não. Eu sou mais aquela coisa de vai e não vai, sabe? Sei. Então, fico nessa. E causou acidente mesmo? Não, é que a galera ficou comentando que ia causar, né? Entendi, claro. Que alguém vê. Tô comentando aí, geralmente. Aí você chegou dentro de casa com os peitos fora e só com o Libi e a tua mãe? Não, eu coloquei o vestido de volta quando eu cheguei. Só dentro do carro. Ninguém tava vendo dentro do carro, é. É verdade. Os vidros... Após o confinamento, a MC Mirella recebe meio milhão de reais de publicidade. Verdade isso? Sim. Não é todo mês, né? Mas assim que saiu... Que pena. Poxa, mas foi bem um boom, assim. Quando eu saí, a gente marca procurou. Deu super certo. Deu super retorno também. E que bom. MC Mirella, Stephanie Baez e Dinho Alves assumem Trisal. Mentira. Foi mentira. É mentira isso? A Stephanie, ela foi minha amiga lá no confinamento e tudo. É, mas a gente não... Não assumiu Trisal. Não assumiu Trisal nenhum, não. Mas fizeram? Não, nada disso. Como é que fizeram, não assumiram, mas sei lá, né? Que agora tá na moda. É. Então essa aqui eu vou te dar pra rasgar. Vem, deixa eu ver. Pronto, ó. Nossa, que dologo essa de rasgar. Então tá, né? Mas se é mentira, né? É, se é mentira, fazer o quê? Pronto. Aí, rasgou. Posso deixar aqui? Pode, pode jogar ele pra trás. Pode jogar pra trás. Aí, pronto.